Curíntia perde em casa e a coisa começa a feder. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Os Curica perderam e se enrolaram mais do que briga de povo. Foi. Ganharam a primeira fora e depois perderam em casa. Bora, homem. Levanta o rabo dessa cama que a gente tem que trabalhar. Mas eu tô com preguiça. Levanta, homem. Senão a DM vai dar nossas contas. Tá bom, João. Vamos embora mostrar esse jogo chibata. Curíntia não jogou foi nada e quase leva o primeiro nessa falha bizarra do carequinha. E o grandalhão de muleira manda no travessão. Cássio nem botando o queixo na frente pegava essa. E o pior tava vindo ligeiro. Montiel se desimbestou pela esquerda, passou de dois e cruzou na muleira de cabreira. Fez o gol do jogo. E essa mãozinha de Cássio, hein? Mão de alface, mão de sorvete, mão de manteiga. E laia. Ainda teve esse bonitinho frescando na embaixadinha. Mas levou foi um amarelo pra deixar de ser besta. Gambazada até que tentou. Mas quando a fase tá ruim, não tem jeito não. A bola não entra nem com a bexiga tá boca. No último lance do primeiro tempo, o Fábio Santos manda essa. Mas o goleirão com um bode. Segundo tempo foi mais fraco que suco de groselha com melancia. Eles fizeram outro, mas foi anulado. O infeliz levou a bola no braço. Ah, ladrão. O Corinthians levou foi uma pressãozinha. E por pouco não levou uma lapada. E não acertavam nada, João. Ó pra isso. Pézinho tava pôde. E mais um treinador vai embora no começo do ano. Ah, promessa de gramada da gota. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a peia que o Corinthians leva do Remo na Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí.